Foi necessário 5 mil litros de água para apagar as chamas que atingiram quase 2 metros de altura. Segundo informações de vizinhos da loja, o fogo começou por volta das 8 e meia da manhã e rapidamente se alastrou. A loja ficou totalmente destruída. A gente nem acredita, né? A gente mora pertinho assim, vê uma loja igual essa acabando em chamas, né? É muito complicado e é muito tenso. Eu estava no trabalho, né? E me ligaram, falaram que estava pegando fogo, perguntando cadê meu esposo. Aí eu falei que ele estava em casa ainda e falou pra eu vir pra cá, correndo. Aí eu vim e cheguei aqui e os bombeiros estavam aqui já apagando fogo. Esse vídeo gravado por um morador da região mostra a fumaça que saía da loja em chamas. A ferragista não tem seguro e os donos lamentam o prejuízo. Uns 300 mil mais ou menos. Acabou tudo, queimou tudo, sobrou nada. As investigações devem apontar o que teria causado o incêndio.